Sete horas e vinte e cinco minutos. Repita. Sete e vinte e cinco. Vamos falar de eleições? Jovem Pan News. Eleições dois mil e vinte e quatro. As primeiras pesquisas sobre a disputa do segundo turno em Curitiba e em Ponta Grossa. O Instituto Atlas Intel divulgou ontem o primeiro levantamento de intenção de votos para o segundo turno de Curitiba. Eduardo Pimentel, do PSD, aparece à frente na disputa, porém, como a margem de erro do estudo é de três pontos percentuais, ele está tecnicamente empatado com Cristina Grêmio, do PMB. O atual vice-prefeito da capital está com 49% das intenções de voto e a jornalista chega a 44,9% no caso Cristina Grêmio, do PMB. Brancos e Nulos somam 5,3% e outros 0,9% responderam estar indecisos. O levantamento foi feito entre os dias 8 e 13 de outubro por meio de recrutamento digital aleatório e coleta de 1.203 entrevistas. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa da Atlas Intel está registrada no TSE sob o número PR 03464-2024. É isso, a pesquisa traz então Pimentel na liderança, está na margem de empate técnico, mas essa eleição vai ser decidida na vírgula. Então quem tiver à frente, em tese, vai levar com uma pouca diferença mesmo quando a urna abrir, segundo os dados. Mas além das pesquisas, a gente vive a cidade, conversa com as pessoas e a pesquisa reflete um pouco isso. A cidade está dividida, está dividida ao meio. E a pesquisa traz dados interessantes quando a gente analisa ali os detalhes. Por exemplo, há uma movimentação de eleitores. Você percebe ali alguns eleitores que votaram no Eduardo Pimentel no primeiro turno, que migraram para a Cristina Grêmio, ao mesmo passo que o Eduardo Pimentel tem conseguido ali receber os votos dos derrotados. Então, Neire Prevô, o Luizão Goulart, Maria Vitória principalmente, votos importantes ali também do Luciano Dutti, que tem migrado para o Eduardo Pimentel. E isso demonstra o desafio das duas campanhas, que são bem claros. O Eduardo Pimentel tenta falar com esse público mais ideológico, que a Cristina tem mais facilidade, e a Cristina Grêmio tenta se mostrar ali uma gestora para tentar falar com esse público de centro, que é o que pode dar a vitória a ela. Então, as duas campanhas têm desafios bem claros. O Eduardo parecer mais ideológico e a Cristina Grêmio parecer mais competente na gerência da cidade. Esse é o grande debate nas campanhas nesse momento. Tenho a impressão que a vitória aqui em Curitiba, no domingo 27 de outubro, se dará por uma vírgula, um detalhe ali qualquer nas apurações. E a gente também traz aqui os dados, Rafael Amoron, do levantamento sobre a disputa lá em Ponta Grossa. Pesquisa foi realizada pelo Instituto Multicultural e divulgada no domingo. Os números apontam Elizabeth Schmidt, do União Brasil, com 44% das intenções de voto, e Ima Belcanto, do PSDB, com 36,5%. Outros 11% não sabem ou não responderam e 8,5% afirmaram que não vão votar em nenhuma das opções ou votar em branco ou nulo. O estudo foi realizado entre 9 e 11 de outubro, com 1.063 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número PR02394 barra 2024. Essa disputa em Ponta Grossa de segundo turno é interessante porque é a mesma disputa que nós tivemos nas eleições passadas também, foram as duas que passaram ao segundo turno e a disputa foi bem apertada. Os números da Multicultural mostram a professora Elizabeth Schmidt bem à frente em relação a Mabel Canto. Então a disputa lá está se organizando de outra forma. E o mais impressionante é que a Elizabeth Schmidt saiu do zero, do zero mesmo. Ela não tinha nem partido. Ela brigou com o grupo da família Rangel, eles ficaram com o partido, ela teve que buscar outra legenda. Começou bem atrás das pesquisas com 9, 8%. Chegou ao segundo turno desbancando grupos políticos importantes da cidade e agora lidera as intenções de voto. O que se diz em Ponta Grossa é o seguinte, que a campanha que já está muito quente tende a descambar ainda mais para a baixaria e troca de acusações. Então os eleitores vão acompanhar aí nos próximos dias como é que isso vai se dar em Ponta Grossa e claro, a gente também vai informando aqui a nossa audiência. Agora 7 horas 30 minutos, 7h30, rápido intervalo comercial na FM, a gente segue na live.